Chegou a hora do Carnaval Globeleza. Sábado tem o último dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Vai, vai, Tom Maior, Mocidade Alegre. Canadeiro, eu, cubanzeiro, o balanço, navega o teu guirubá. Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império de Casa Verde. Acadêmicos do Tucuruvi. E no comando dessa festa, eu, Karine Alves, Alex Escobar e Milton Cunha. É sábado, ao vivo, logo depois do BBB. Curtiu? Então vem com a gente. Vem ser feliz com o Carnaval na Globo. A gente vai se ver na Globo.